Vício Vício Viciado em você É tanto vício A lua a noite, a solidão É tanto vício O segundo apenas A distância É tão difícil Em cada Lembrança eu transpiro Nosso amor Vício Tô viciado em você É tanto vício É tanto vício A lua a noite, a solidão É tanto vício Seguindo apenas A distância É tanto vício Em cada Lembrança eu transpiro Nosso amor Tem o seu perfume No meu travesseiro A marca tão suave Do seu corpo em mim É tanto vício Certo de que sou Seu anjo verdadeiro É tanto vício É tanto vício A lua a lua A lua a noite, a solidão É tanto vício Certo de que sou Certo de que sou Certo de que sou Certo de que sou Seu anjo verdadeiro Você me faz com medo Se está aqui Eu tenho seu perfume No meu travesseiro Só quero beijar e te amar Para papapá Parapapá 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 Obrigado.